Óticas Felipe, é aqui sim que você vai fechar as suas armações com o melhor preço e você pode comprar pelo site. É o nosso e-commerce, óticaselipe.com.br. E pelo WhatsApp? Pode mandar a sua receita, ó, 11 9 50 40 0 6 8 6. Somos especialistas Barilux, ó o nosso novo prêmio. Eu, Felipe, fui buscar lá em Orlando o prêmio, hein? Parabéns toda a equipe. E temos a promoção Barilux em dobro. Na compra de um, o segundo sai de graça. Aproveite a oportunidade. A loja é gigantesca. É gigante. Essa daqui no terceiro andar do Shopping 25 de Março tem cerca de mil metros quadrados, quase mil metros quadrados. E, ó, o espaço Barilux é fantástico. Eu quero te convidar a vir conhecer esse aqui, ó, fica no terceiro andar do Shopping 25 de Março, a sua unidade. Rua 25 de Março, 999 e na Rua São Bento, ao lado do metrô. Ó, são três endereços pra você, como ele disse, pode comprar pelo WhatsApp, pode comprar pelo site. E além disso, as melhores grifes você encontra aqui em Armações, certo? Em até 10 vezes sem juros. Por isso, a gente tem que dizer. Ótica, Felipe. Ótica, Felipe, quem vem economizar bem? Vem. Vem. Vem.